Dedicação às pessoas carentes e empenho em projetos sociais. Esses foram os principais motivos que levaram o presidente da Câmara, vereador Carlos Peixoto, a oferecer título de cidadão tabateano ao pastor Odair Santana de Paula, nascido na cidade de Caçapava. Embora nascesse na cidade de Caçapava, adotou Tabaté como sua cidade de coração e consolidação ministerial. Aqui vive com sua família, educa seus filhos, preside seu ministério, realiza seus projetos sociais e pretende permanecer contribuindo para o favorecimento social e o crescimento da cidade que ama. E por isso hoje, pastor Odair, meu querido amigo, Taubaté te recebe com os braços abertos como o seu mais novo filho. Durante a homenagem, foi exibido um vídeo feito pelo Memorial da Câmara, com depoimentos de amigos e familiares do pastor. A emoção tomou conta do plenário Jorreguizar. E nesses cinco anos, muitas almas, muitas pessoas, né, muitos traficantes, muitas pessoas do mundo, pessoas assim que tinham lar destruído e, graças a Deus, através da vida dele, essas pessoas estão com a vida restaurada. É meio difícil, assim, expressar com palavras a pessoa que ele é, porque eu vejo muitas amigas falando sobre os pais, sobre o exemplo de pai que elas têm. E, às vezes, elas ficam até meio que, nossa, Carol, parabéns pelo seu pai, pelo exemplo, pelo espelho que ele é. Como pai, ele é incrível. É uma pessoa, assim, que na hora de corrigir, ele corrige, na hora de abraçar, ele abraça. Ele é uma pessoa, assim, que é o meu herói. Como a família é tema presente na vida do pastor, ele fez questão que todos estivessem à frente do plenário na hora de receber a homenagem. O líder da igreja Fonte de Prodígios demonstrou gratidão a todo o apoio ao longo de sua vida religiosa. Mas, primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo. Se estou aqui, primeiramente, o Senhor tem nos dado graça, força para chegar até aqui. Agradecer os amigos, agradecer a igreja, agradecer os pastores que estão conosco, principalmente a minha família, que está conosco aqui, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, as minhas irmãs. E se a gente chegou até aqui, principalmente porque é família. Deus coloca amigos em nosso caminho. E se estou hoje aqui, porque o primo nos presenteou esse presente, de colocar o Carlos Peixoto no nosso caminho. E, através do primo, quero tributar a Deus pela vida do Carlos Peixoto também, que nos concedeu por poder acreditar em nós, acreditar no ministério, acreditar na igreja. Eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam, vão me ver a mim, e vão ter que saber, o e como me amando, eu vou escrever, as guerras que perdi, e todos os tesouros, que meu pai deixou, quando na batalha, pede de lutar, e a sua vida foi levada.